No céu a noite eu vejo a lua Aqui na terra eu não consigo ver Oh, oh, meu querido bem Cheguei aos domingos, saio pelas ruas Com o meu carro sigo a rodar Eu encontro as colegas delas Mas ela eu não consigo encontrar Eu encontro as colegas delas Mas ela eu não consigo encontrar Não encontro a felicidade Alegria pra mim já não tem Como eu posso viver feliz Se eu não consigo encontrar meu bem Como eu posso viver feliz Se eu não consigo encontrar meu bem Alegria pra mim já não consigo encontrar meu bem E eu não consigo encontrar meu bem